Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus Começando aqui mais um vlog A minha rotina é da segunda-feira Vocês vão acompanhar tudinho o que eu tenho que fazer hoje na segunda-feira Eu espero que vocês gostem Deixa o like de vocês Se inscreva no canal se você for novo ou nova por aqui E me siga lá no Instagram que tá passando na telinha E o link tá na descrição do vídeo Sem delongas Bora lá pro vídeo Gente, como vocês viram Já fui lá no postinho de saúde Tô indo pra casa agora A rua tá até que vazia Eu fui lá mostrar um exame E graças a Deus Deu tudo bem, deu tudo certo É um exame de rotina mesmo, sabe? Não deu nada não, graças a Deus Vou chegar lá em casa Fui bem cedinho Tomar um café ainda Aí eu vou e continuo gravando pra vocês Gente, eu tô aqui tomando um café Porque... Oi, mamãe Oi, mamãe Peguei do posto Aí já lavei minhas mãos Tirei a máscara E tô aqui tomando mais um cafezinho Falta ali a cama pra arrumar We gonna light it up Tonight We gonna light it up Tonight We gonna light it up Just like We gonna light it up Oh Outro 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 Eu acabei colocando os travesseiros ali Gente, debaixo do edredom Mas ele é tão lindinho Eu amo ele O bom é que dá pra usar de dois lados Esse aqui meio verdinho E esse rosinha por cima Essas roupas aqui Ela tá batida Aí eu vou estender com vocês E eu esqueci de avisar Novinho Graças a Deus Colocamos cana aqui novo Agora pode lavar a roupa tranquila O colchão fica limpinho Não vai sujar mais o chão da lavanderia Porque a água vai passar direto no cano E não vai cair mais no chão Agora nós vamos almoçar Eu não mostrei pra vocês Porque eu só esquentei mesmo Aí foi esse arrozinho aqui Que sobrou da janta de ontem Esse feijão aqui Eu só esquentei mesmo Aqui tem esse restinho de frango Que eu fiz ontem Aí sobrou Eu vou almoçar ele Até dei uma desfiada nessas coxas aqui, gente Aqui é uma saladinha de tomate, né? Que eu piquei E aqui é pro Alisson, gente Ele não come frango com caldo, não Já coloquei no prato, gente Esse aqui é o meu prato Esse aqui é o prato do Alisson Esse aqui é o pratinho da Yasmin Coloquei bem pouquinho Uma carninha Tomate que ela gosta Agora a gente vai almoçar E depois do almoço Eu vou ver se eu faço um bolinho com vocês Tá bom? Já almoçamos, tá? Tem essas vasilhas aqui pra lavar E aí I'll be here as your foundation And I say, hey, oh, just let it go Your struggles won't remain And I say, hey, oh, we're holding hope And wake up yesterday So hold on to me Hold on to me Hold on, hold on to me And I say, hey, oh, we're holding hope And I say, hey, oh, we're holding hope Please don't wait here until your faith is shaken There's a whole lot of good on your mind And on my mind And I know that right now I'd like to play the part to rebuild you one more time And I say, hey, oh, just let it go Eu limpei o fogão Lavei essas coisinhas aqui Agora eu vou colocar aqui Pra ficar mais fácil da gente fazer o bolo Aí, gente, eu acendo Pra Não ter perigo de enferrujar Eu deixei só uns minutinhos assim Aquela outra lá Eu coloquei de molho A cozinha tá limpinha Né? Eu varri o chão Como vocês viram Eu coloquei essas bocas aqui, né? No fogão Dei uma limpada nele Deixa eu arrumar esse pano aqui do Meio paninho ali E agora os trem que eu preciso Que eu vou fazer bolo É dessa massa aqui, né? Como vocês viram no vídeo de compras Eu vou experimentar ela Eu queria ter coco, gente Pra colocar por cima Mas eu não vou ter Então eu vou fazer só pra Tomar um cafezinho mesmo, né? Aqui é leite Dois ovos Que precisa pra massa, né? Essa vasilha Eu vou ajeitar aqui direitinho E volto com vocês Eu já coloquei os dois ovos Aqui dentro dessa vasilha Eu medi aqui mesmo Nessa mamadeirinha da Yasmin 100ml de leite, né? E aqui eu vou tá despejando A massa do bolo Gente, aqui eu não tinha visto Nesse pacotinho Porque eu vi uma Não precisa colocar margarina não, né? E eu acabei de ler aqui Que tem que colocar margarina A forma já tá untada, tá, gente? Eu untei com margarina E farinha de trigo O forno, gente Já tá pré-aquecido, tá? Desde a hora que eu tava Batendo a massa Vou deixar ele ali Mais ou menos 30 minutos, né? Enquanto isso Eu vou dar um banho na Yasmin Pentear o cabelo dela Aí se eu resolver Eu mostro pra vocês Eu penteando o cabelo dela Arrumando Eu vou dar um banho na Yasmin Eu vou dar um banho na Yasmin O bolo ficou pronto, né? Depois que eu fui lá pentear o cabelo da Yasmin Ele tava aqui no forninho, deixei ele ficar bem moreninho Ficou bem fofinho, gente Vou partir aqui um pedaço pra vocês verem Ele ficou assim, fofinho mesmo, sabe? Ele não cresceu não, mas olha lá pra vocês verem Ele ficou bem fofinho Aqui no fogo eu coloquei mais uma água pra fazer um café, né? A gente vai tomar um cafezinho da tarde Só falta colocar açúcar aqui dentro Achei que ele ia crescer, mas não cresceu Colocar dois pacotinhos Eu acho que fica... que cresce, né? Da próxima compra, eu vou comprar mais pacotinho desse bolo Porque ele não é ruim Tá até quebrando, ó De tão fofinho que tá Opa! Eu cortei o bolo assim, ó Tá vendo? Todo desse jeito, né? Agora eu tô aqui com um cafezinho Vou tomar com leite É um café da tarde, gente Vocês acompanharam o café da manhã Agora vai ser o da tarde também Cafézinho com leite Eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like de vocês Vou aqui continuar tomando meu café Comendo bolo E até o próximo vídeo!